A cidade de Lauro de Freitas comemora os 57 anos de emancipação política nesta quarta-feira. Amanhã iniciou com a tradicional missa de ação de graças na igreja matriz Santo Amaro de Ipitanga e seguiu com o desfile cívico. O evento foi marcado pela presença de políticos. Bom, primeiro eu queria dizer que nós estamos aqui dentro da igreja de Santo Amaro de Ipitanga, a igreja que dá origem a essa cidade, uma igreja de mais de quatro séculos e agora completamente reformada com o apoio da comunidade, com o apoio da prefeitura e mais precisamente por conta do empenho do nosso pároco, o padre Juracir. E ao apoio da nossa prefeita. Eu fui muito o apoio, temos que ser justos. Já disse publicamente, ela não cumpriu a promessa, ela esticou a promessa, fez mais. Foi surpreendente o seu compromisso. Foi realmente um ato de compromisso que ela teve com a comunidade. E hoje a gente pode estar aqui, comemorando nessa missa de ação de graças que foi aqui conduzida por Dom Murilo, que para nós é uma honra ter ela em nosso município e foi, mais uma vez, a cidade está sendo abençoada. Então, parabéns, Lauro de Freitas, parabéns ao nosso povo e que tenham muitos e muitos anos de sucesso pela frente. Ex-vice-prefeita de Lauro de Freitas e atual deputada estadual, Mirela Macedo parabeniza a cidade e relembra momentos que marcaram sua vida política. Eu estou muito feliz de estar aqui na comemoração dos 57 anos de emancipação política de Lauro de Freitas. Uma missa linda, maravilhosa, com o nosso bispo. E Lauro de Freitas, para mim, é uma cidade que tem uma representação muito grande. Eu sou satropolitana, nasci em Salvador, mas vim para cá em 2005 através do meu trabalho. Sou fisioterapeuta, me especializei em neurologia e fui acolhida com muito amor por essa cidade. Comecei minha vida política, pública, aqui nessa cidade como vereadora. E eu tenho uma gratidão muito grande pela cidade, pelo povo da cidade, por tudo que Lauro de Freitas me dá e que eu consigo retribuir também através do meu trabalho. A importância da história da cidade, os caminhos percorridos que levaram ela ao que é hoje e como deve-se olhar para o futuro, foi lembrado pelo presidente da Câmara, de Lauro de Freitas. É importante a gente lembrar da história. Um homem sem história não é nada, né? Por isso é importante relembrar a fundação de nossa cidade para que a gente possa ter um norte do passado e sempre avançando no futuro, né? Então, esse é o momento realmente de relembrar tudo que já se foi feito e começarmos a pensar em uma nova cidade. Dentre os presentes, o apresentador Cláudio Luiz desejou os parabéns à cidade e também comentou a importância do município. Nós estamos felizes, né? Participar a emancipação, a história da cidade, a história deste município que tem grande representatividade, não só na região metropolitana, como em toda a Bahia, nós sabemos disso. E nós estamos felizes agora porque nós vamos começar uma nova etapa, uma nova história com LFTV, vamos buscar um novo dimensionamento, vamos trabalhar hoje dentro da comunicação que tem conquistado e tem falado para o mundo, que é a internet. Na verdade, nós vamos lançar uma plataforma de comunicação que vai estar a estrutura da TV, a estrutura da internet, com um grande portal de jornalismo, com um grande canal de comunicação dentro do YouTube e, é claro, usando as plataformas sociais hoje, falando direto com o povo e dando a oportunidade para que esse povo, que esse ouvinte, que esse telespectador possa interagir conosco em tempo real. Ao final da missa, a população pode presenciar, cantar e desejar os parabéns da cidade que inicia suas comemorações. Aleluia, 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 Ale Transcrição e Legendas Pedro Negri